Olá! Vamos para mais uma aula de natureza. Primeiro vamos fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém! Gostado da nossa oração? Vamos lá aprender mais alguma coisa. Vocês sabem que hoje é dia 23. É dia de quê? Ninguém sabe. Hoje começa a estação da primavera. Segunda foi o quê? Dia da árvore. E hoje começa a nossa primavera. E a nossa estação de primavera é que fica as árvores muito bonitas, com folha, com fruto, com esgalho. Fica tudo verdinho, tudo maravilhoso. Não é isso? E hoje na nossa aula, nada melhor da nossa aula de natureza, a gente aprender as partes das plantas. A tia trouxe aqui uma foto de uma árvore. A tia tem aqui também a árvore do nosso painel. Primeiro, para a gente ter uma árvore bonita assim, verdinha, a gente precisa de uma semente. Olha aqui a sementezinha. Porque para a gente ter essa árvore, a gente tem que plantar e preservar, claro. Depois que a gente planta, a gente vai aguar essa planta e ela começa a ter uma raiz. Olha aqui a parte da raiz. A parte da raiz fica onde? Aqui embaixo. Existem raízes que ficam acopadas aqui, na outra árvore. Mas isso é assunto para outra aula. Depois que nasce a raiz, nasce o quê? Olha aqui, o caule. Olha o meu caule, como é bonito, grossão, o tronco, né? O caule. Depois que nasce o caule, ela vai começar a ter a copa, que é a folha. Olha aqui, as folhas. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é construído e feito as folhas. Depois que minha árvore está grande, já tem semente, já tem raiz, já tem o caule. Ela fez a folha e agora ela vai dar a flor. Ela vai ter a flor. E nesta flor, olha a flor aqui. Cadê a flor? Olha a florzinha aqui. Olha a florzinha aqui. Mas essa florzinha vai ficar aqui, na árvore. Sabe por que a flor é muito importante na árvore? Porque é onde vem as frutas, os frutos. E depois que tem a flor, tem os frutos. Frutos. Muito bem. Frutos. Olha aqui os frutuzinhos. Esta minha árvore aqui é de maçã, mas tem árvore de manga, tem árvore de abacate, tem árvore de que? Quem sabe me dizer? De jaca. Olha aqui. Esta é parecida com a árvore de jaca e o fruto também. Jaca. Muito bem. Então, a gente vai rever o que são as partes das árvores, das plantas. Certo? Vamos lá. Semente, raiz, caule, folha, flor e frutos. Muito bem. Vamos lá praticar isso fazendo a nossa atividade do livro, tá certo? Gostaram da nossa aula? Espero que sim. Vamos lá fazer a nossa atividade e até a próxima aula.